Boa noite, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um dos compromissos do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros foi a redução de 46 centavos no preço do diesel nos postos espalhados em todo o Brasil. E para cumprir com essa promessa, passaram a valer a partir de hoje as regras de fiscalização dos preços nos postos de todo o país. A nossa repórter Bruna Sanielli foi conferir de perto se os estabelecimentos já estão cumprindo as orientações e mostra para a gente. Com a nova portaria, os postos do país vão ter que colocar em um local visível uma placa como esta, com o preço do diesel antes da greve dos caminhoneiros e o preço da venda do diesel a partir de agora, com desconto de 46 centavos por litro nas bombas. Os PROCONs ficarão responsáveis pela fiscalização dos postos e os estabelecimentos que não concederem o desconto estão sujeitos a multa, suspensão temporária da atividade e até cassação da licença de funcionamento. E claro, os caminhoneiros também foram procurados pela nossa equipe. Acompanhe. Espero que seja ferrenha mesmo, né? É uma forma de nos ajudar. Afinal de contas a gente luta tanto, né? Muito, né? Para conseguir alguma coisa e está muito difícil. É o correto e é o justo, né? Porque falar que abaixou lá é fácil. Tem que ver se vai abaixar na bomba, né? Tem que ver se vai dar diferença na bomba. E os PROCONs já começaram as fiscalizações desde a segunda-feira. Foram mais de 2.300 ações. Mais de 2.000 postos espalhados por todo o Brasil já foram atuados ou receberam ordem para se adequar às novas regras. Isso significa que quase 90% dos estabelecimentos tinham irregularidades e vão ter que fazer mudanças para se adaptar às novas regras. E ainda sobre o preço do diesel, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse hoje que o desconto no combustível pode chegar a 0,50 centavos por litro. Pelos cálculos de Jorge Rachid, a redução de 0,46 centavos incide na saída da refinaria. Antes, portanto, do cálculo do ICMS, que é um tributo cobrado pelos estados. O ICMS é um imposto, é diferente dos impostos federais que há de REN. O ICMS há de valores, sobre o preço. Portanto, mesmo com a mistura do óleo diesel, numa posição absolutamente conservadora, eu diria, esse impacto de 0,46 centavos na refinaria gera ao consumidor algo em torno de 0,49 a 0,50 centavos. E a indústria de automóveis teve crescimento de 17% no acumulado de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017. Foram licenciados quase 965 mil veículos nestes cinco meses. Já na comparação entre maio e abril, houve queda de 7%. A indústria informou que a greve dos caminhoneiros afetou negativamente a produção de veículos. Ainda assim, apesar dos transtornos de maio que levaram à queda no mês, as exportações no acumulado do ano de 2018 seguem maiores do que no mesmo período do ano passado. Três melhorias para o novo FIES, o Programa de Financiamento para Estudantes do Ensino Superior, foram anunciadas hoje. Elas valem para a chamada Modalidade 1 do programa, ou seja, a parte que é garantida por financiamento público e atende aos estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Este ano, até 100 mil alunos podem ser beneficiados nesta modalidade. E quem conta mais para a gente é a repórter Raíssa Lopes. A partir do segundo semestre, o FIES Modalidade 1 vai garantir que pelo menos 50% das mensalidades sejam financiadas. Outra novidade é que o financiamento máximo do semestre, que era de 30 mil reais, vai chegar a quase 43 mil reais. O ministro da Educação, Rocieli Soares, explicou que o novo teto foi possível por meio de um controle mais efetivo dos preços cobrados pelas universidades, aos estudantes com financiamento. O valor mínimo da turma funcionou. Primeiro o reflexo, funcionou bem. Isso traz a sustentabilidade de forma muito mais clara. Então a trava para cima é menor, porque está muito bem regulado com o mercado. E também tivemos uma demanda para os cursos que realmente são mais caros, como por exemplo Medicina, uma demanda desse teto estar mais apropriado para o valor de mercado efetivamente. O Ministério da Educação também anunciou que as vagas não contratadas no primeiro semestre serão remanejadas para o segundo. Das 100 mil vagas abertas para este ano, para a modalidade 1, quase 36 mil já foram contratadas. Raíssa Lopes, de Brasília, para a TVNBR. O financiamento para os estudantes do ensino superior mudou em dezembro do ano passado para garantir a sustentabilidade do programa e se adequar às necessidades dos candidatos. O novo FIES conta com três modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar dos estudantes. A modalidade 1 é destinada a pessoas com renda familiar mensal de até três salários mínimos e tem juros zero. A segunda modalidade é para quem mora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de financiamento. Candidatos com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos podem concorrer. Já a modalidade 3 conta com recursos do BNDES e de bancos privados. Assim como a modalidade 2 é para estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. 3,2 milhões de estudantes foram atendidos pelo FIES desde a criação. O orçamento do programa chegou a 19 bilhões e 300 milhões de reais em 2018. Neste ano, o fundo oferece cerca de 310 mil vagas, sendo 100 mil delas para a modalidade 1. E olha, ainda dá tempo de correr para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018. As inscrições estão abertas até o próximo dia 26. E para ter mais informações sobre o programa, basta acessar a página do novo FIES na internet. O endereço é esse que aparece aí no seu vídeo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.